Eram por volta das 4 horas da manhã da última quarta-feira dia 22, quando as câmeras do sistema de segurança da paróquia Santo Antônio, em cidade ocidental, registraram o exato momento em que um elemento com diversas passagens pela justiça arromba e furta objetos da igreja. Ainda de acordo com a polícia, o mesmo homem é suspeito de arrombar outra igreja e um prédio público na mesma madrugada. Quem trará maiores informações é a delegada titular da delegacia de polícia. Sim, além desses dois furtos, houve também furto no ginásio e também no centro de utilidades ou multiuso da assistência social. Todos esses fatos ocorreram nessa madrugada e eu autorei a mesma pessoa que a gente já estava investigando, que são ali na região do centro da cidade. O suspeito já tem passagem pela polícia, doutora? Sim, ele já é conhecido aqui na cidade por esse tipo de crime. Agora a polícia civil já vai começar também a desligência para trás também de outras pessoas também, como a senhora havia conversado aqui comigo, os suspeitos que acompanhavam a ele ali próximo a SQ12, né doutora? Exatamente. Nós temos aí a informe já e as nossas investigações apontam que essa pessoa não estava sozinha. Tem outras pessoas envolvidas nesses furtos que estão acontecendo e agora nós vamos fazer diligência para tentar localizar o outro. mas o que foi capturado hoje em razão dessa sequência que ocorreu, né, nas primeiras horas do dia de hoje vai ser autuado e flagrante por furto qualificado e vai ficar à disposição da justiça. Doutora, agora o bom é que alguns objetos que foram subtraídos da igreja foram recuperados que o mesmo entregou. Sim, nós conseguimos, depois de localizar essa pessoa, nós conseguimos aí com diligências localizar onde ele apontou o local onde ele havia deixado os objetos. Doutora, obrigado mais uma vez, um bom trabalho.